Lina, o que é isso? Na calça tem o que? Isso é calça, Lina. Tem o que dentro da calça? Sim, essa é minha calça. Demante pedi que? Sem coisa pra comprar, uma flash não tem dinheiro. Sim. Vi na tua calça ver a coisa que tá aí. Tira a coisa que tá aí dentro. Essa é minha calça? Sim, é tua calça, eu sei disso. Por que então? Diz, tô séria. Eu sei disso. Na calça tem o que? Tem o que essa é minha calça? É tua? Sim. Tá bom, você explicaste já. Demante pedi cem pra comprar, me falaste o que? Não tem dinheiro. Mas Lina, tens que me seguir no trabalho. Espera, Izzy, tamo a conversar não? Sim, mas em casa. Não me deixe te barra, vou te seguir no trabalho. Ei, Izzy, me falaste não tem dinheiro, agora pode ver no bolso se tem o que. Mete a mão no bolso, Izzy. Tem mil quantas? Mente a mão no bolso. O que é o dinheiro que você pedia? Izzy, tira a coisa que tá aí. Mas o que que tá aí, Izzy, meu quantas? Izzy, mete a mão, tira. Camisinha, Lina. De quem? Hã? De quem? Essa camisinha é do amigo meu. Era. Sim, era do amigo meu. Emprestaste? Não emprestei. Olha na tua risa, tô bem séria. Lina, achas que eu poderá te trair? Não, você não sei. A cruz da outra parte. Nós não usamos preservativo, você tá fazendo aqui no teu bolso. Lina, é muito normal. Não, não é doença, Izzy. Não faz isso. Izzy. Lina, me deixa trabalhar, vamos falar com a minha cama em casa sobre isso. Não quero. Doutor amigo, foi parar como no teu bolso. Vamos conversar mais tarde com mais calma sobre essa cena. Se eu tirar minhas pernas e sair daqui, não vai gostar da minha atitude. Me conta aí agora. Que só não é essa. Você tem que saber falar bem comigo, Lina. Eu sou teu marido. Não, Izzy. Só que... Só que... Não tá de saber mentir. Não tá de saber como mentir, Izzy. Você é mentido. Lina, eu amo isso. Nós não usamos preservativo. Isso foi fazer aqui na tua calça, Izzy. Tá bom, Lina. Assim, como mulher em casa que você tem, vai-se buscar mulher fora pra me trazer sua doença. Ah, Izzy. Como começa a fazer isso, Izzy? É baixinha que eu sou. Não, a questão não é você ser baixinha. Sim, talvez viste uma alta. Eu comando te incomodar muito, Izzy. Uma ajuda só tirar coisa. Foste procurar alta, né? Lina, estás a falar coisas que não tem nada a ver. Não, estás a falar coisas que não tem nada a ver. Se você encontrar uma coisa que não tem nada a ver também no meu bolso, ou na minha calça, uma coisa, deixa um mensagem. Vai falar? Lina, assim... Agora, assim, eu não posso falar, Izzy. Ouve, me ouve. É isso que eu tô a dizer. Nós távamos a andar na semana passada, eu e o meu camba, e passamos ao lado de uma farmácia. Ele entrou e comprou essa camisinha. Só que ele tava andando de um calção que não tem bolso. Esses Havaianos que vendem no Agenda, não tem bolso. Então, ele disse que pega só. Depois, vou lhe dar mais tarde. Só que acabei por me esquecer. Ou, nos esquecer, né? Porque ele também esqueceu. Você sabe mentir, é? É qual o calção Havaianos que não tem bolso? Havaianos me disse, tá bom, me disse, me disse, me disse. Quantas vezes que eu te menti? Tô a te dizer... Isso aqui não fosse buscar em casa, fosse buscar em casa. Não, eu tô a te dizer que essa camisinha, eu vou te explicar onde foi essa camisinha. Me explica agora, me explica. Era mulata, né? Era alta, eu como sou baixinha, né? Lina, achas que eu vou te trair como outra pessoa? Não sei. Pessoal como tem preservativo, que quer fazer o quê? Mas a beleza que... Não, não sei. Inágua não tem mais bonita que eu. Talvez você queira uma alta, só achar demais. Como eu não te pedi, ajuda, Izzy, mas ajuda só tirar coisa. Foste buscar já uma alta. Izzy. Izzy. Tá bom, me perdoa. Ah, se não, do nada, te perdoo? Me perdoa, errei. Vamos conversar com mais que uma em casa, tô a trabalhar. Pode ficar com ele. Tá aí, tô os mil quando, eu não preciso mais do amor, né? Já compraste? Já comprei. Estra garandinha. Alô, ué. É, já obedei como? Já tá seguro, mano? Qual é? Tá chegando? Tá bom, bem, como é? Ué, poxa. Lembra da vez passada que nós estávamos abasando o que é no... Naquela gera da vida ali. Ya, ya, ya. Porra, ué. Daquela vez compraste camisinha, depois acabaste, por esquecer, disseste pra mim pegar e meter no meu bolso, olha só. E qual é o bote? Te deu pânico, mano? Ué, me deu pânico na minha boa. Minha boa viu essa cena hoje. É pânico. E a calça já tô há bastante tempo. Sem mais usar. Hoje a minha boa, tipo, decidiu tirar a calça pra usar, encontrou, pra lavar, até melhor dizer, encontrou a camisinha. Ué, me trouxe este pânico muito horrível, ué, porra. E não era intenção, mano, é isso que você sabe, ué. Cala a boca, pa, você sabe que eu sou bué sério, sou bué sério na minha boa, ué, você fez isso tipo de propósito, ué, porque eu também fiquei mal aí que eu esqueci do nada, ué. E agora, qual é a boa, já se resolveste com a boa? Não sei, resolvi, você já que vai ter uma imagem de gato, porque eu falei que era teu, ué. Ah, ué, não sei, ué, depois vai só se virar, já tô aqui a me aguentar com esse mambo, ué. Tá, não mãe, tá, depois vou tentar te ver aí pra nos conversar bem, se a senhora tá com a boa. Não, sei, maca, qualquer dica é só você dar um toque, mano, porra. Eu vou conversar aqui com a boa, mas tá, vou largar já daqui a pouquinho, vou em casa. Tá, tá aí no salo? Já, tô no salo, ué, me encontrou aqui no salo, pânico, rijo. Fogo. Já. A sorte que eu não encontrou aqui cliente, que era mesmo a minha boca. Já, 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 cá iria feia, porra. Já, ué, bateu, isso não é... Tamo. Porra.